Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês esse look inspiração pra você poder ir ao shopping, passear junto com a sua amiga, junto com seu namorado, pra você poder arrasar, tá bom? Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pra começar nossa maquiagem especial pra ir ao shopping com as amigas, eu vou começar aplicando essa água termal por todo o meu rosto que vai ajudar a hidratar. Em seguida eu vou aplicar um primer por todo o meu rosto que vai ajudar a fixar a nossa maquiagem e deixar a nossa pele aveludada, né? Agora o outro passo é aplicar a base, eu vou usar essa daqui da Make B. Eu sempre gosto de aplicar a base dando batidinhas por todo o meu rosto que ajuda a fixar e ela fica com uma cobertura bem legal. Agora eu vou aplicar o meu corretivo, o corretivo que eu vou usar o Prolongwear da Make. E eu começo aplicando, eu sempre gosto de aplicar um pouquinho aqui na ponta dos dedos. E logo em seguida eu passo pela minha olheira, dando leves batidinhas. Bom, agora vamos ao pó. O pó que eu gosto de utilizar é o pó banana, que deixa a pele com um efeito bem iluminado e bem bonito. E agora vamos ao contorno. Eu sempre gosto de usar esse pó de tonalidade um pouco mais escura do que o meu tom de pele pra fazer o contorno. E agora vamos usar o blush. O blush eu sempre gosto de usar esse tom mais coral, mais laranjinha, que eu acho que dá um efeito super bonito no meu tom de pele, que é negro. E é uma ótima opção também porque dá um efeito mais bronze. E agora pra deixar a nossa pele ainda mais bonita, ainda mais iluminada, vamos de iluminador. Eu tô amando esse iluminador porque ele tem um tom dourado que fica lindo, lindo, lindo no meu tom de pele. Gente, tô amando. E agora vamos aos olhos. Eu vou usar essa paleta da Vult, que ela é super coringa. E eu vou começar iluminando a base da minha sobrancelha com essa sombra mais clarinha. Em seguida eu vou vir com essa sombra marrom e vou dar início à marcação do meu côncavo. E eu começo marcando todo o meu côncavo e esfumando bastante. A partir dessa sombra mais escura, eu vou esfumar apenas o meu canto externo. O grande segredo da maquiagem é você esfumar bastante. Então você deposita a sua sombra e continue esfumando. Esfuma, esfuma, até ficar com aquele resultado bem bonito. Agora eu venho com aquela sombra clarinha novamente e deposito aqui no meio, na minha pálpebra móvel. Após fazer os meus olhos bem esfumados, agora eu vou fazer um delineado, aquele famoso delineado gatinho. Eu vou usar uma caneta delineadora. E agora pra finalizar, na verdade pra dar um toque, eu vou passar um lápis bege na minha linha d'água. Hoje nós não vamos usar lápis preto, vou usar lápis bege porque ajuda a abrir nosso olhar. Então eu vou usar esse lápis bege aqui em toda minha linha d'água. E por último, não menos importante, máscara de cílios. Então eu vou usar bastante máscara de cílios. Por último, vamos à escolha do batom. Eu escolhi esse batom rosa maravilhoso que é a Utopia da Lime Crime, que eu amo de paixão. Que eu acho que super combina com esse momento, né? De você ir ao shopping passear com a amiga e sempre rola aquela foto, rola aquela selfie. Esse batom ele é maravilhoso, gente. Ele fica lindo, vocês vão ver. Bom, gente, então esse foi o meu look inspiração pra você ir ao shopping passear com as suas amigas, com o seu boy, com a sua família, pra você aproveitar bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aproveitando, eu quero deixar uma super dica pra você que é daqui de São La Sala e região. De 5 a 8 de março, o Partage Shop vai estar em liquidação. Isso mesmo, eu disse liquidação. E lembrando também que é em todas as lojas, então serve para peças femininas e peças masculinas. Então corre lá e aproveita. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim, que ajuda bastante na divulgação. Se você está me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui embaixo pra conferir os vídeos novos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais que eu tô sempre ligada por lá, tá bom? E agora deixa eu correr porque eu já estou atrasada pra encontrar a minha amiga Juliana Mota, que ela também fez um look inspiração. Eu quero ver qual é esse look inspiração dela pra gente poder passear e aproveitar bastante o shopping, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.